Olá pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas de História. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Revolução Russa de 1917. Mas antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para você receber todas as nossas notificações. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente entender o contexto revolucionário russo, lá no início do século XX, nós precisamos retomar o cenário russo imperial lá do século XIX. O cenário imperial russo do século XIX, ele é marcado, primeiro, por um governo kizarista, ou seja, o poder estava concentrado na mão do Kizar. O Kizar é um imperador, um líder que concentra poderes. Além do governo kizarista, esse cenário era marcado por uma concentração de poderes também em torno dos nobres, os chamados boiardos. Eram nobres que tinham terras na Rússia kizarista. O governo também era bastante elitizado e grande parte da população russa no século XIX estava vivendo no campo, muitos ainda em regime de servidão. Já que grande parte da população no século XIX estava no campo, nós tivemos ali naquele cenário russo imperial muitas revoltas camponesas. Essas revoltas, elas questionavam, claro, obviamente, a concentração de terras e também o quadro de miséria que as pessoas viviam no campo, naquele contexto. E também, importante lembrar aqui, a insatisfação dos trabalhadores urbanos. E aí, por que essa insatisfação? Porque a industrialização na Rússia, no século XIX, ela foi uma industrialização muito peculiar. Porque a maioria das indústrias que estavam na Rússia não eram indústrias da Rússia. Eram indústrias estrangeiras que iam para a Rússia. Sem contar ainda a entrada de produtos de outros países da Europa ali naquele momento. Então, há uma insatisfação, tanto por parte do camponês, que está ali no meio rural, como também uma insatisfação por parte do trabalhador industrial, que está no meio urbano. Os gastos com guerras que a Rússia teve também podem ser colocados aqui nesse contexto pré-revolução. Um exemplo que nós podemos citar foi a guerra da Rússia contra o Japão no ano de 1904. Essa guerra se estendeu até 1905. E essa guerra aconteceu justamente porque a Rússia queria também disputar a Manchúria. A Manchúria foi um território chinês que foi conquistado pelos japoneses. E aí, a Rússia queria tomar esse território do Japão. Acabou que não conseguiu, mas teve gastos com guerras. Bom, diante desse contexto mencionado, começam a aparecer, então, partidos que vão revelar as insatisfações em relação ao governo czarista. O Partido Operário Social Democrata Russo foi o partido que mais se destacou nesse momento. Contudo, por conta de divergência entre os seus participantes, nós tivemos duas tendências dentro desse partido. Uma conhecida como Menchevique, que seria a minoria, e outro grupo conhecido como Bolchevique, que seria a maioria. Os maiores nomes do Partido Menchevique foram Martov e Plekanov. Bom, o que o Partido Menchevique defendia naquele momento? Eles seguiam muito a linha do marxismo ortodoxo. O que isso significa? Que a Revolução, ela ia acontecer por etapas, como Marx havia proposto. Então, primeiro, o czarismo seria enterrado, a burguesia iria desenvolver um sistema industrial. Depois desse sistema industrial desenvolvido, depois desse sistema industrial capitalista desenvolvido, aconteceria, então, um processo revolucionário que seria alimentado, dirigido pela classe operária. E só assim chegaríamos, então, ao modelo socialista. Já os bolcheviques tiveram como seu maior líder, Vladimir Lenin, e eles tinham uma proposta considerada mais radical. Por quê? Porque eles defendiam uma revolução mais acelerada, sem passar por essas etapas. Eles defendiam que o camponês deveria se unir ao trabalhador urbano, ao operário, e eles, em parcerias com intelectuais e dirigentes partidários, iriam promover a derrubada do czarismo e a instalação de um governo socialista. Bom, mas o cenário russo começou a se agravar ainda mais bem ali no início do século XX. Depois de um cenário de miséria, instabilidade, gastos com guerra, alguns manifestantes foram para a porta do Palácio de Inverno em São Petersburgo e começaram ali uma manifestação pacífica. Inclusive, nessa manifestação, eles estavam entoando, estavam cantando hinos que faziam, inclusive, referência ao czar. E aí, os soldados representantes do governo czarista acabou, então, ateando fogo ali nos manifestantes, matando cerca de 200 pessoas nesse momento. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento é reconhecido por alguns historiadores como o ensaio geral para a Revolução Russa de 1917. Então, depois do Domingo Sangrento, o prestígio do czar continuou caindo, mas ele conseguiu conter essa insurreição convocando o que nós chamamos de Duma. A Duma é uma Assembleia Representativa Popular que foi convocada naquele momento para tentar conter aquelas manifestações e possíveis novas manifestações que viriam a surgir. Enquanto isso, havia nesse momento também a organização dos trabalhadores a partir dos sovietes, que eram conselhos que eram compostos naquele momento por trabalhadores urbanos ali que estavam na Rússia, descontentes, mais uma vez, com aquele cenário. Mas o cenário russo fica ainda pior no ano de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial e o Império Russo vai entrar nessa guerra, agravando ainda mais um cenário interno que já vinha com problemas desde lá do século XIX. Dessa forma, o poder do czar Nicolau II ficou ainda mais limitado, mais problemático. E aí, no ano de 1917, a Rússia passou por dois processos revolucionários. A primeira fase da Revolução é o que nós chamamos de Revolução de Fevereiro e a segunda é o que nós chamamos de Revolução de Outubro. Bom, a Revolução de Fevereiro, ela marcou a queda do czar Nicolau II e a entrada de um governo provisório e esse governo provisório era liderado por um menchevique chamado Alexander Kerensky. Já a Revolução de Outubro derruba o governo provisório do Kerensky e instala um governo revolucionário bolchevique liderado por Vladimir Lenin. Antes do Lenin assumir o poder a partir da Revolução de Outubro, ele tinha sido exilado e aí voltava para a Rússia e quando ele volta no ano de 1917, ele cria as Teses de Abril. As Teses de Abril é o documento mais conhecido nesse contexto revolucionário russo. As Teses de Abril defendiam que o poder deveria ser dado aos trabalhadores, todo o poder aos sovietes e também incitavam os bolcheviques a lutar contra o governo provisório que havia acabado de ser instalado ali naquele momento. As Teses de Abril, ela tem um tripé. Paz, pão e terra. Paz significa ali naquele momento tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão significa distribuir alimentos, criar mecanismos de distribuição de alimentos. E terra, uma política de distribuição, é claro, de terras. Nesse cenário, Lenin e Trotsky foram os maiores nomes da Revolução ter tido um caráter então mais radical, ligado ao grupo bolchevique. E aí, como eu tinha dito, em outubro de 1917, Lenin então se tornava o líder russo. E em seu governo, a Rússia passou por uma transformação, inclusive passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pra você assistir a nossa aulinha sobre o governo Lenin, é só clicar aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, acesse os nossos links aqui na descrição, siga as nossas redes e compartilhe essa aula com seus amigos. Até a próxima!